E rolou a festa top 8 nesta quarta-feira 3 de abril, e a gente adianta que teve algo assim meio problemático. O cantor Paulo Ricardo, convidado da atração, ignorou o participante Davi na cara dura, e não pegou nada bem com quem assistia. A gente te conta tudo isso. Eu sou Neto Lucon, e este é o Neto no Pop. É, a festa top 8 aconteceu no BBB, e desta vez ela foi feita numa área fechada, mais intimista. Geralmente ocorre isso quando tem um top 4 ou top 3, mas desta vez eles fizeram um top 8. E tiveram várias atrações, inclusive internacionais, com uma cantora Cindy Lauper, banda Magic. Eu que sou muito fã da Cindy Lauper, acho que ficaria bastante empolgado com o recadinho, né, mesmo que na TV dela, ela disse que sabia que eles estavam confinados, e que esperava que quando eles saíssem, fossem vê-la lá no Rock in Rio. Estava todo mundo muito feliz, afinal teve uma homenagem pra cada um, e essa festa visa realmente homenagear todos os participantes. Tanto é que o cantor Paulo Ricardo, que canta a música Vida Real, que é tema do Big Brother há 23 anos, foi um dos convidados e esteve presencialmente por lá. Ele cantou a música com todo mundo ali bastante empolgado em volta dele. O que você faria? Aonde iria chegar? Contudo, aconteceu algo que ninguém esperava. Foi bastante chato mesmo. Paulo Ricardo abraçou cada participante, o Matheus, a Giovana, o Buda, a Bia, a Lani, a Isabelle, o Bin Laden, e esqueceu do Davi. Prazer em conhecer o sucesso, Deus abençoe. Esqueceu, né, muita gente disse que não foi um mero esquecimento, afinal ele abraça o Matheus, passa pelo Davi, provavelmente de propósito e acaba abraçando cada um, muita gente interpretou isso como uma desaprovação ao Davi, ou ao fato do Davi ser um dos grandes favoritos dessa edição, na verdade, o favorito. O que você achou dessa postura do Paulo Ricardo? Ah, eu não gostei não, achei bem feio, porque ele claramente pula o Davi. E o Paulo tá falando que ele é amigo da Vanessa Camargo, né, então deve ter a ver. Eles devem ter conversado, metido o pau no Davi. Aquela ladainha toda que a gente já fez. Você consegue ver isso com bons olhos? Porque eu não consigo. Nas redes sociais, muita gente não perdoou, dizendo que essa não é uma postura do convidado. Afinal, a própria Ivete Sangalo esteve no programa anteriormente, já declarou torcida para o Davi, e ainda assim, deu atenção para todos os participantes, inclusive para a Fernanda. E que essa é a postura que a gente espera de um artista convidado, que não dê sinais, né, de gostar de um ou de outro, e muito menos ignorando um ou outro. Eu acho que, infelizmente, uma festa que teria tudo ali para ser um grande momento do Big Brother, acabou tendo mais este comportamento infeliz de um convidado. Eu acho que o Paulo Ricardo não ganhou nada fazendo isso. Acho que ele só se prejudicou até porque agora tem muita gente indo lá na página dele criticá-lo pela ação. Eu, particularmente, também gostava do Paulo Ricardo, do RPM, mas esse tipo de atitude não é o que agrega ao trabalho dele. Ali não era o momento dele demonstrar torcida, mas sim cantar e deixar todo mundo feliz. A gente sabe que o Davi é o grande favorito desta edição, e nessas últimas semanas está tendo uma campanha bastante difamatória em torno dele. Estou querendo pegar cada ação dele para tentar criminalizar, apontar. Está disseminado de uma maneira bastante forte, principalmente no Twitter. Infelizmente, a gente tem que dizer que o Davi sofreu uma perseguição lá dentro durante grande parte do jogo. Agora está todo mundo achando que ele é favorito, depois de tudo o que aconteceu. E agora sofre uma grande perseguição fora do jogo também. Acho que essa atitude, não sei se o Davi percebeu ou não. Ele não comentou nada até agora, só que o pessoal de casa percebeu. Isso soma as muitas atitudes negativas que as pessoas tiveram em relação ao Davi, e que a gente sabe que muitas vezes, muitas dessas atitudes têm um nome bastante específico. Bom, por enquanto é isso. Beijão até mais. Tchau!